O sujeito que dança Vai morrer na suspira A gravata do céu Era um metro de pira Que tirou na fazenda Nada bom na palmira Era bom na espingarda E ligeiro na mira Muito bom de viola Que o povo admira Esse tal de José Que era bom de gambira Que atropou sua mulher Pela moça zumira Recebia de volta Um perninho caipira E um pai de sapato Foi comprado em tapira No meio da verdade Que tem muita mentira É um salão de baile Que a moçada se vira Quando eu entro na briga Mas ninguém não me tira Quando eu puxo o revólver É só para que estira Semper nesta Não me tira Que a moçada se vira O que é isso?